Quem já tentou tirar uma selfie em grupo sabe que nem sempre isso dá certo, não é mesmo? E quando a tentativa é de um grupo de senhoras, a foto pode virar um vídeo bem divertido. É, foi isso que aconteceu no encontro entre a Derlice, a Odete, a Wanda e a Silvia lá em Itajaí, Santa Catarina. A gravação já foi assistida 200 mil vezes na internet. Um pouquinho mais pra cá. Isso é o que a gente chama de vergonha alheia. Aff, tá gravando. Vai dizer que você nunca ficou com cara de paisagem no que achou que seria uma selfie? Bom, se isso nunca aconteceu é porque provavelmente você domina bem a arte da tecnologia. Agora o que pra gente parece tão simples, pra outras pessoas isso aqui é um baita bicho de sete cabeças. Olha aí, o vídeo que se espalhou na internet era pra ser uma foto das amigas. Silvia, você tá deitando em cima de mim. Mandei pra minhas irmãs e minha sobrinha, gostou muito, achou muito engraçado e pediu, perguntou se eu podia colocar na internet e eu falei que podia. Quem não é do tempo do smartphone, do touchscreen, das redes sociais, tá perdoado. Uma ajudinha pra entender esse mundo novo, estranho, diferente, né seu Adão? Agora a ponta lá. É, aí o senhor tira o dedo da frente, agora o senhor tira a foto. O senhor aperta esse botão aqui, ó. Isso. Do outro lado, uma geração que se identifica pelo que leva na palma da mão. O tanto que conhecem, normalmente não tem paciência pra compartilhar. Bom, se os mais jovens não ensinam, vocês acham mesmo que a turma da terceira idade ia ficar pra trás? Ei, dona Miriam. Oi. Tá chique, hein? Ah, mas eu não estou sozinha. Olha as minhas amigas. Sim. Todo mundo aqui nessa aula de informática passa dos 70. Tudo na vida se aprende. É o lema dessa nova terceira idade que resolveu estudar o que essa juventude já nasceu sabendo. Tem que aprender uma coisa de cada vez, senão vira essa bagunça, né? Quer tirar, fazer céu, sai vídeo. Por que que não tá batendo? Tá, deixa. Acho que hoje nós vamos ficar sem 60.